A CIDADE NO BRASIL 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 Pau e milho na mesa É a tradição desta festa muito imensa Sardinha na praça, um brinde do ar A festa da casa jamais pode acabar Um tema também deste trabalho, que tem por título Porquê é que vais embora? Essa também é bonita, não é? Toda a gente se queixa do mesmo Não veio por acaso Eu ganhei essas palminhas no ar Vamos cantar este tema, um tema muito bonito Vai, essas palminhas, toda a gente certinho Bonito, bonito Porquê é que vais embora? Porquê é que vais partir? Se tu a precisar Não tem jeito nem razão Nem sequer pode desistir Que é que vais embora? Que é que vais sair? Que é que vais sair? Eu não lerei sozinho Sem esse que eu queria Sem o teu lindo sorrir E o cor é tão bonito E o cor é tão bonito O coração chora O coração chora Porque ainda te ama Quais é que tem uma música? Porquê é que vais sair? Porquê é que já vais embora? O que é que vais partir? O que é que vais partir? O que é que vais partir? Quem é que vais partir? O que é que vai partir? O que é que vais partir? O que é que vais partir? Leva tudo o que é teu Por dentro e por fora Já nada disse adeus Já que vais embora Diz-me quem te chama Meu coração chora Por quem ainda te ama Se te vais embora Viva a tua vida Nada que venho a dizer Só terei que esquecer Esta batalha perdida Se te vais embora Não te posso prender Hoje tem a minha visão Esta grande paixão Escrita no ano de cedo Já que vais embora Leva tudo o que é teu Por dentro e por fora Já nada disse adeus Já que vais embora Diz-me quem te chama Meu coração chora Por quem ainda te ama Diz-me quem ainda te ama Música Porque ainda te ama Já que vais embora Leva tudo o que é ter Por dentro e por fora Já nada de saber Já que vais embora Diz para quem te chama Meu coração chora Porque ainda... Muito obrigado Rui O Rui que vai finalizar a sua atuação Chamava-me para... Vou tirar uma lembrança para cá A participação do Rui Vieira E da sua banda Dos seus músicos Aplausos Aplausos Pelo trabalho de Carlos E peço-vos uma enorme salva de palmas Para a Marcelos TV E para o Carlos Aruz Vamos então Terminar a... A participação do Rui com a última canção Rui Vieira Muito obrigado para todos vocês Um tema também muito, muito bem polar Para todos vocês É só inveja E essas mãozinhas no ar, ouvi? Quero ouvir essas mãozinhas todas no ar Até este último tema, ok? Vão aí então Lindo Neste mundo de verdade A igreja não tem lugar Se o vizinho tem o que tem Ninguém o pode baixar Se o vizinho tem o que diz A igreja não pode entrar Se o outro quer ter igual Não passa por trabalhar Se o vizinho já namora É porque quer namorar Se a igreja cria ciúmes É porque o outro não sabe amar É só inveja que se tem É só inveja É só inveja por não ter o que outro tem É só inveja que se tem É só inveja Mas a inveja não é o limite de ninguém É só inveja que se tem É só inveja É só inveja neste mundo de traição É só inveja que se tem É só inveja Mas a inveja não tem O que é a inveja é o limite de ninguém É só inveja A inveja é uma doença No seio da sociedade São desejos louvados De bem-vindo na maldade Talvez o seja invejado Mas a mim pouco me importa De vir o fluir do meu lado Cá dentro da minha porta Os preços é uma vitória Para vencer-se ao ouvir A bondade é minha glória Que canta dentro de mim É só inveja que se tem, é só inveja É só inveja que se tem, é só inveja Mas a inveja não alivre a ninguém É só inveja que se tem, é só inveja É só inveja que este mundo não é traição É só inveja que se tem, é só inveja Mas a inveja não tem fuga nem ação Isso é! Uma alegria! É só inveja que se tem, é só inveja É só inveja que se tem, é só inveja É só inveja que se tem, é só inveja Mas a inveja não alivre a ninguém É só inveja que se tem, é só inveja É só inveja neste mundo da traição É só inveja que se tem, é só inveja Mas a inveja não tem fuga nem ação É só inveja que se tem, é só inveja É só inveja que se tem, é só inveja Mas a inveja não há nem que verificar É só inveja que se tem, é só inveja É só inveja deste mundo de traição É só inveja que se tem, é só inveja Você ainda não tem poder de vencer Obrigado Campos Pode ser esse fim de seu ver? Esse fim de seu ver, ok? Esse fim de seu ver? Lindo. E eles hoje não estão a destacar. Como aqueles por finais, eu gosto de estar aqui. Obrigado, pai, obrigada. Obrigado, pai.